Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo It Takes Two, um jogo que precisa ser jogado em dois. Mas novamente eu conto com a ajuda da Kalila, que está jogando com a May do lado esquerdo da tela e eu estou jogando com o Cold do lado direito da tela. Nós precisamos desenvolver os nossos novos poderes e temos aqui um liquidificador, olha só que legal! Um liquidificador, uma balancinha, deixa eu ver o meu peso, 152.31 gramas, legal! Muitos apetrechos, brinquedos, tem um autorama ali embaixo, olha só que legal! Dá para jogar aquele autorama, deixa eu dar uma explorada bacana aqui, depois a gente desenvolve melhor aí os nossos poderes que nós ganhamos anteriormente. O tempo todo você ganha novos poderes, agora a May tem o poder do canto, o poder da voz e eu tenho um prato de bateria que eu posso utilizar como escudo. Deixa eu ver isso aqui... Ah, esse é o brinquedo mais inútil do mundo! Você aperta o botão e um braço sai de dentro da caixinha e aciona o botão para o outro lado! Ai, que inutilidade! Caramba, é o brinquedo mais inútil do mundo essa caixinha! É muito legal isso no jogo, que você encontra coisas legais, diferentes, inesperadas por todos os lugares. Temos aqui um autorama, tá, esse autorama funciona assim, você tem no caso dois carrinhos e você controla, olha só, a velocidade do carrinho. Então claro, você quer ser o mais rápido possível para ganhar, só que você tem que tomar cuidado porque a velocidade do veículo tem que estar aí de acordo com as curvas. A Kalila já foi embora, a Kalila na primeira curva ela já foi embora, por quê? Porque ela acelerou demais igual eu fiz agora. Então você tem que correr nas retas, nas curvas você tem que soltar um pouquinho o botão para você conseguir aí diminuir a velocidade e fazer a curva. São três voltas no total, aparece ali o tempo da volta atual, da melhor volta, da última volta, bem completinho, com várias informações. Legal, ganhei, estou na última volta, estou na terceira volta, a Kalila está na segunda volta, tenho tudo para ganhar, é só não fazer besteira, fazer a curva direitinho de novo, mais uma vez. Aqui é complicado, a última curva, olha só, em giléu do Brasil, Cold venceu novamente. Legal, gostei. Lembrando que esse jogo traz inúmeros minigames e você pode jogar qualquer um dos minigames que você encontrou, você pode jogar no momento que você quiser. Então nós temos agora essa temática de música no jogo, cada hora é uma temática nova, você tem a temática da neve, a temática da floresta, que no caso era o jardim, a temática da água. É como o Mario, mais ou menos, você tem vários mundos, o mundo da água, o mundo da neve, o mundo da floresta e agora o mundo da música. É isso, o mundo da floresta e agora, o mundo da floresta e agora, o mundo da floresta e agora, o mundo da floresta. Eu sou o super-ponso, do mundo da floresta, e eu sou o super-ponso. Por que eu tenho uma floresta? Você tem a grande arma de todas, a voz. Eu posso trocar isso de qualquer vez. A voz é poderosa, eu não esqueça de que não esqueça de que não esqueça. E o que você está fazendo? E pior que a voz da May é muito bonita. E só não aconteceu um incêndio nesse lugar porque Deus não quis. Porque você tem vários fios desencapados, você tem aqui esses discos que estão aquecidos. Se a gente descer com os discos ou se cairmos ali embaixo como aconteceu, a gente morre. Muito legal você ter uma fase musical. Música é uma coisa que talvez a gente menospreze um pouquinho. Talvez tenha sido menosprezada nos últimos anos. A música foi muito mais importante aí na nossa história. Mas a qualidade musical caiu absurdamente. A indústria fonográfica tem muita culpa nisso também. A indústria fonográfica... Tem duas indústrias que volta e meia quando eu tenho a oportunidade de falar mal, eu falo. Uma é a indústria de medicamentos. Então a indústria de medicamentos pra mim é a indústria mais desonesta da história da humanidade. E a indústria fonográfica é responsável pelas músicas, que é a indústria mais burra da história da humanidade, na minha opinião. E música é uma coisa muito importante, porque não existe, não existe um agrupamento de seres humanos em nenhum lugar do mundo, por mais que seja um povoado pequenininho lá no centro da África. Não existe um agrupamento de pessoas que não tem alguma expressão musical, que não toque algo, que não cante algo. Então não existe. Então em todo canto do mundo, a música está relacionada com o ser humano. E isso já há muito tempo. Se você pegar escritos muito antigos, se você pegar as obras de Homero, por exemplo, que tem praticamente 3 mil anos, você tem lá falando sobre Apolo. E Apolo é o deus da música também, entre outras coisas. Ele é representado com uma lira também, uma espécie de uma harpa. Então a música está intrincada com o ser humano. Você tem achados aí de espécies de flautas que tem 60 mil anos. Então a gente sabe que 60 mil anos atrás, o ser humano bem primitivo, ele já tocava instrumentos musicais. Olha só que bacana. E flauta, que parece algo complexo e não é. Eu lembro que a gente ia em alguns lugares quando eu era pequeno, que você tinha... Até me esqueci o nome do... Quando você tem aqueles alagadiços, tem uns alagadiços, tem um nome melhor para isso que eu esqueci. Mas você tem umas regiões alagadiças, onde nasce uma planta que eles chamam de taboa. É uma haste, uma planta que é uma hastezinha fina e tem uma haste mais grossa, peluda em cima. E o cano dessa taboa, o caule dessa taboa é oco. E minha mãe cortava essa taboa e fazia flauta. Facilmente ela fazia uma flauta com aquilo ali. Então é relativamente fácil fazer uma flauta. E aí? E aí? E aí? Olha que espetacular esse cenário, hein? Então eu acho muito legal, como eu estava falando, você ter um jogo que explore uma fase musical que dê valor para a música, para instrumentos musicais, para discos, para junkie box, microfones, alto-falantes, etc. E fui esmagado, valeu Kalila, obrigado. Segura aí para mim, pior que nem foi culpa dela, coitada. Eu falando aqui nem fui culpa dela. Então como eu falei, a música está absolutamente ligada ao ser humano, todo ser humano de alguma forma, ele está relacionado com a expressão musical, com a arte, que é considerada uma das primeiras artes. Nós estamos cercados por sons. Em todo lugar que a gente vai, você tem os animais, você tem objetos que caem e produzem sons. E os sons de muitos animais são sons muito bonitos, então a gente não consegue ficar desassociado, a não ser que você seja surdo, e mesmo assim, mesmo que você seja surdo, você pode sentir as vibrações das ondas sonoras, então praticamente não tem como você estar desassociado dos sons e das músicas. Muitos animais, eles fazem sons muito bonitos, e a gente acabou evoluindo isso também, fazendo nossos próprios sons e criando instrumentos musicais. Como eu falei, a música é considerada uma das primeiras artes. A música, a poesia, pelos gregos isso era considerado arte. Música, poesia, então a gente pode considerar a música uma das primeiras artes aí da humanidade. Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui. Aqui é um botão que eu aumento o volume, e eu acho que eu vou ter que usar esse alto-falante que está reproduzindo o som que a Kalila está fazendo lá do outro lado. Eu vou ter que usar esse alto-falante aqui pra... pra dar um gritinho aqui. Vamos colocar aqui, que aí o alto-falante vai fazer o som pro microfone, só que eu vou primeiro botar esse volume no máximo. O óle.. Tór cara... Tchau, 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 tchau. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tudo certo, vocês, vocês, na Tchau. Tchau! Tchau, não! Não há mais tempo! Não há mais tempo! Você ainda está perdendo as minhas e as minhas! Boa! Vamos lá! Você vai primeiro, Kody. Você é muito bom. Kody, você pode usar suas escudos nos lasers! Desde que eu peguei esse escudo, eu já tinha certeza que eu ia ter que fazer isso aqui. Que eu ia ter que usar esse escudo para refletir alguma coisa. Uma luz... No caso aqui é um laser. Eu tinha certeza, é o escudo do Capitão América. No final das contas eu virei o Capitão América, o Kody até brinca. Falando que agora ele é o super-herói do escudo. E é bem isso aí, ele é o super-herói do escudo. Para quem está perdido aqui na história, nós estamos passando aqui por um processo. Por um processo de... Por um processo psicológico, vamos dizer assim. Nós estamos tentando... Tem um nome para isso, né? Terapia de casais. Nós estamos passando por uma terapia de casais. E as coisas começaram a melhorar, começaram a evoluir, quando esse casal aceitou a terapia. Porque a princípio, eles não estavam nem aí para o livro. Então o livro é o terapeuta. E nós estamos passando por uma terapia. No começo do jogo, o Kody e a May, eles só queriam voltar ao normal. Eles só queriam ficar grandes novamente. Então eles não estavam nem aí para a terapia. E aí eles estavam tentando fazer a filha chorar. Porque eles pensaram que as lágrimas da filha fariam com que eles crescessem novamente. Então, até este momento, a gente lutou contra o aspirador de pó. Destruímos o aspirador de pó. Nós destruímos o brinquedo preferido da nossa filha. A gente estava transformando a nossa casa num lugar pior. Depois que quebramos a elefantinha da nossa filha e vimos que essa não era a solução. Você percebe que o casal aceitou essa terapia. E aí eles começaram a entrar no processo. Eles viram. Não vai ter jeito. A gente vai ter que entrar nesse processo. Eles precisam da carta da filha. Eles querem saber. Agora, pela primeira vez, eles querem saber. Eles se importam com o que a filha pensa. Claro, porque eles acham que na carta da filha está a resposta para eles voltarem ao normal. Mas quando eles aceitaram a terapia. Quando eles começaram a trabalhar colaborativamente de verdade. Tudo que eles começaram a fazer, começou a melhorar a casa. Então, eles consertaram. Nós entramos dentro de um relógio cuco. Consertamos o relógio cuco. A casa ficou melhor com aquele relógio. Consertamos o que mais? Ah, fizemos o globo de neve lá funcionar. Cair a nevezinha. O jardim. Que nós estávamos até o vídeo passado. Lembrando que nós estamos no processo agora de ativar a paixão. Não a paixão de um pelo outro. Mas as nossas paixões individuais. Então, o Cold, ele é apaixonado por plantas. Por jardinagem. Então, nós estivemos na missão passada. Atrás da paixão do Cold. Fomos para o jardim. Resolvemos o problema do jardim. Resolvemos o problema da paixão do Cold. Porque nós temos que ter paixões na vida também. Porque por mais que você seja um casal. Que você tenha uma namorada. Uma noiva. Ou uma esposa. Ou que você, mulher, tenha um namorado. Um marido. Um noivo. Não importa. Você tem ali o seu amor pelo outro. Mas você tem também as suas paixões. Os seus amores individualmente. Por mais que você esteja numa relação. Você é um indivíduo. Então, tem aquela paixão pela outra pessoa. Mas você também tem as suas paixões. As duas coisas são importantes. Então, estamos atrás aqui agora da paixão da May. Já resolvemos o problema da paixão do Cold. Estamos atrás da paixão da May. A May é apaixonada por música. Então, nós queremos fazer um show para a May. Para fazer esse show, a gente precisa de alto-falante, microfone e luzes. E nós estamos indo atrás aí dessas coisas. Olha aí o super salto mortal. O jogo está muito bom. A cada novo vídeo. Eita nóis. A cada novo vídeo. Eu me impressiono ainda mais. É um jogo muito, muito, muito bem feito. Vale muito a pena. Eita nóis. O que está rolando aqui agora? E mais legal ainda. Quando você vê uma fase assim. Trazendo algo que é tão importante como a música. E que, infelizmente, a qualidade musical, principalmente no Brasil, decaiu absurdamente. As músicas brasileiras que a gente ouve aí, que a gente ouve por aí, é de dar nojo. É de você dar enjoo. É uma coisa horripilante. Terrível. Uma coisa desastrosa. Infelizmente, a música está muito ruim. Música que... A palavra música, a própria palavra música... Como tudo... De onde que vocês acham que vem a palavra música? Como quase tudo vem do grego, né? Então a palavra música, ela vem do grego. Que vem de um termo que era Musique Technique. Musique Technique. Aí Technique, você imagina que é de técnica. Como tem, sei lá... A Politecnia de Paris. Que é a... É a... É a escola de engenharia de Paris, né? Inclusive... A escola... Eita! Que legal! Olha que legal! Haha! Que legal! Eu controlo aqui o... O gráfico aqui. O diagrama, vamos chamar assim. E... A MEI tem que passar. Tem que usar isso pra passar. Mas tem que tomar cuidado com o ruído. Embaixo e em cima. Então só pra... Só a título de curiosidade. Eu tô falando porque eu estudei lá, né? A Escola Politécnica da USP. A Escola de Engenharia. Que é a Politécnica da USP. Ela foi inspirada na Politecnia de Paris. A Escola Politécnica de Paris. Tanto que a gente tem a Escola Politécnica da USP aqui. Que é a Escola de Engenharia. Então esse Musique Technique. Ou Technique em inglês. Ele significa a arte técnica. Vem de arte. Arte, na verdade. Vem... Tem essa associação entre técnica e arte. Posso até explicar isso pra vocês em outro vídeo. Se vocês quiserem. Então... Musique Technique. Significa a arte das músicas. Das músicas não. A arte das musas. Perdão. Então a música é a arte das musas. As musas faziam música. E nós copiamos as musas. Então um grande músico é o cara que tem conexão com as musas. As musas que são diversas. Que eu já falei sobre as musas. Eu acho que na minha série de Assassin's Creed Odyssey. Se eu não me engano. Você tem diversas musas. Tem musa das águas. Musa dos ares. Musa das florestas. Até no submundo. Tem musas as lâmpades. Que eram mulheres que seguravam luzes. Iluminavam o caminho. E por isso que as lâmpadas chamam lâmpadas. Por causa das lâmpades. Por causa dessas musas. Já falei isso na minha série de Assassin's Creed Odyssey. Fico muito feliz. Espero que uma fase... Eita nóis! O que é isso? É um microfone? Eu acho que sim. Bem... Ok. Nós precisamos de microfone para preparar o palco. O microfone é uma serpente. E a voz da Mei. Encanta a serpente. Esse jogo é muito criativo. Ele é muito bom. Todos os detalhes desse jogo aqui. Você se impressiona. É muito legal. Muito bem feito. Eu estou gostando muito dessa fase. Uma das fases mais legais, na minha opinião. Até agora. É essa fase aí. Só para falar um pouquinho mais da música. A música evoluiu muito, muito nos últimos séculos. Por quê? Porque nós dominamos... Como eu falei... A música... Instrumentos musicais... Eles existem pelo menos há 60 mil anos. 60 mil anos! Dá para imaginar um ser humano 60 mil anos atrás? Então como que eu sei disso? Porque já foi encontrada uma flauta que tem 60 mil anos. Então a música está presente aí na nossa vida. Na vida dos seres humanos há muito tempo. Só que... O que que acontece? O som, ele se propaga com velocidades diferentes. Em materiais diferentes. A partir do momento que a gente começou a lidar com materiais diferentes. A gente pode produzir sons diferentes. Porque a música, ela é de um jeito. Se o seu instrumento musical for de madeira. Se o seu instrumento musical tiver couro, a música é de outro jeito. Se o seu instrumento musical for de marfim, é de outro jeito. Se for de metal, é de outro jeito. E aí, se for de plástico, o som é de outro jeito. No metal, você tem diversos metais. Eu tenho um prato de bateria aí. Eu não sei do que que é feito o prato de bateria. Eu imagino que seja de uma liga de cobre. Eu imagino que seja de latão ou de bronze. Vamos supor que é de latão. Vamos supor que o prato é de latão. Latão é uma liga de cobre e zinco. Bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, e aí? Como que vai ser o som nessa liga? Depende da liga. Imagina que seja bronze. Se for uma liga com 50% de cobre e 50% de estanho, vai ter um som. Se for 40% de cobre e 60% de estanho, vai ser outro som. Se for 30% de cobre e 70% de estanho, vai ser outro som. Então, para os mesmos metais, você pode obter sons diferentes só alterando a composição química. Entre outras coisas que eu posso alterar, que no geral... Mas fica difícil explicar porque as pessoas, no geral, não conhecem estruturalmente o metal. Mas o metal, ele é feito normalmente por grãos. É um material que a gente chama de policristalino. E eu posso alterar o tamanho desses grãos no metal. Eu posso fazer um metal com grãos maiores ou grãos menores. Isso influencia o som? Sim! Porque isso influencia na dureza do metal, na ductibilidade do metal. E na forma como o som vai se propagar por esse metal. E vai influenciar no som. Então, hoje, a gente consegue manipular esses detalhes. E você ter sutis diferenças, mas que são perceptíveis. Principalmente para quem estuda música, você vai ter sutis diferenças perceptíveis aí nos sons. Então, os sons evoluíram muito nos últimos séculos porque nós evoluímos muito os materiais. E os instrumentos musicais, eles são muito associados aí aos materiais. Um violão, se ele é feito de madeira, da madeira tipo A, madeira tipo B ou madeira tipo C, vai mudar bastante. O pessoal quer... Por que a gente usa madeira ainda em violão? Com tantos materiais que a gente pode usar sem precisar derrubar uma árvore. Mas o som de um violão feito de madeira tem um som específico. Apenas saiu de sangue! Uau! O que foi isso? Aaaaaah! 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 E aí? Eu estou com a minha coisa de respirar. Ele está ficando perto! Não, 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 não! Close the gate! Please, I don't want to become snake food! Oh, that was a little too close for comfort. Hi! Great work with that microphone! Microphone? That was a humongous snake! That almost killed us! Well, you're still breathing, and you earned... Woohoo! The microphone! Congratulations! Now, only the lights are lit! Keep on going! Woohoo! Come on. Oh, hey! I played with these a bit when I was younger. Yeah? Well, show me your skills then. Well, you try too! It's fun to make music together. All right. Let's make a hit, yo! Tchau! Ah! Ah! This sounds pretty good, Cody! Oh yeah! We need a hit, right? Maybe not a hit! But it's music! Quick! Whoa, Mae, look! That spotlight must be for you! Uh, no thanks! Come on Mae, you deserve to be in the spotlight! No, Cody, I prefer to control the spotlight! Now get down there! Ok, ok! I guess it's my time to shine. Geez! Ah, it's really dark in here! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!